Olá pessoal que acompanha a revista Carga Pesada, nós estamos aqui, a equipe toda da revista Carga Pesada respeitando as regras de isolamento social, mas estamos tentando manter também nossas atividades e o fluxo de informações pelos nossos canais digitais, os sites, as redes sociais e hoje nós trazemos aqui uma entrevista bem interessante com uma liderança importante do setor de transportes uma nova liderança que surgiu e já está ocupando um espaço importante é o Taiguari Elou, presidente do CETSESP, o sindicato que criou as empresas de transportes do estado de São Paulo e pertencente a uma família tradicional do setor também ele é filho do Batain Elou e a família administra há muitos anos a Brasprez uma outra empresa tradicional também do setor, que todos vocês devem conhecer, eu já tenho ouvido falar e o Taiguari vai trazer para nós hoje uma análise desse momento que nós estamos vivendo, os impactos nas transportadoras, no setor de transportes as perspectivas, os efeitos que a crise já trouxe e as perspectivas então eu começaria perguntando para você Taiguari, agradecendo mais uma vez a tua participação o que nós podemos esperar de efeitos dessa crise para o setor de transportes desemprego, fechamento de empresas, mesmo considerando que é uma atividade essencial que avaliação que você faz dos efeitos da crise até esse momento o transporte rodoviário de cargas está sendo muito afetado por tudo o que está acontecendo nós estamos vivendo, pelo incrível que pareça, o pior dos dois mundos por que o pior dos dois mundos? nós estamos realizando uma pesquisa semanal com parceria da Federação do Estado de São Paulo e com parceria também da NTC Logística, que é a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística avaliando como está o impacto no mercado a última semana, quinta semana, nos trouxe uma queda no movimento de carga que já passa de 45% muito próximo dos 50% na sua média com casos de queda já de 90% também já indicaram que 90% das empresas que foram pesquisadas já indicaram que tiveram queda no seu faturamento outro item que é muito importante e que tem preocupado é o crescimento da inadimplência, inadimplência tem sido um problema muito sério que tem impactado na saúde econômica e no fluxo de caixa das companhias isso é muito ruim porque isso pode sim causar um apagão logístico o Brasil não pode parar e as empresas não vão parar mas as empresas notadamente do transporte rodoviário de cargas precisam de fluxo de caixa para primeiro pagar os seus colaboradores que é o seu principal insumo e segundo pagar os seus principais insumos como óleo diesel, pneus, itens de segurança isso tudo não pode deixar para amanhã e isso tudo não tem como comprar nesse momento com prazo então há uma dificuldade muito grande no mercado e a inadimplência é um ponto que preocupa bastante Infelizmente algumas empresas fecharão nesse momento difícil, é triste falar sobre essa realidade mas é uma realidade, isso não só no nosso setor mas isso acontece também no mundo inteiro, em todos os setores inevitável, infelizmente o nosso negócio é um negócio que depende muito de capital humano ele é de capital humano muito intensivo e quando estamos operando normalmente esse capital é utilizado e infelizmente quando há uma queda como agora, em alguns casos que batem a 90% não há jeito as empresas não querem fazer isso elas estão fazendo por uma força maior estão fazendo contra o seu gosto mas infelizmente terão que readequar os seus quadros essa é uma realidade que não há como mudar no nosso caso, infelizmente A crise, ela certamente afetou o desempenho do ano esse nosso ano será um ano de grande dificuldade teremos uma retração econômica na casa de 2% e alguns especialistas e economistas já dizendo que esse impacto pode chegar a 5% isso impacta profundamente o desenvolvimento do nosso setor e do país como um todo é triste, mas sabemos que é um momento global não é um momento só do Brasil então precisamos nos concentrar nas melhores práticas para que a gente possa conseguir passar da melhor forma possível estar o melhor preparado possível para quando da retomada da economia tanto nacional quanto global acontecer as empresas precisam se adequar há boas notícias a informação de que o governo do estado de São Paulo agora nesta quarta-feira deve começar a anunciar as primeiras medidas de retorno ao trabalho que provavelmente devem acontecer no dia 11 de maio portanto estamos próximos de uma retomada ao trabalho e é o que no final do dia todos nós precisamos outra coisa que eu queria perguntar para você qual é a responsabilidade das empresas de transporte dos embarcadores também um setor importantíssimo quando se fala de abastecimento de transporte qual é a responsabilidade das empresas e dos embarcadores para garantir o bem-estar dos motoristas sejam eles empregados ou autônomos nesse momento de grande risco que todos nós corremos exercendo nossas atividades e em exposição nas estradas pontos de parada, etc qual é o papel das transportadoras e dos embarcadores nesse momento com relação à segurança dos motoristas? o envolvimento dos embarcadores nas questões sanitárias nesse momento ele é primordial e vejo o trabalho de muitos deles ajudando bastante no apoio fornecendo equipamentos fornecendo também os produtos de limpeza e de higiene para que os motoristas e os ajudantes possam se manter higienizados e saudáveis vejo também aqueles disponibilizando aqueles que estão em operação, obviamente disponibilizando espaços ampliados para lavagem das mãos enfim, se manterem da melhor forma possível higienizado a responsabilidade das empresas e dos embarcadores em relação aos produtos de segurança aos produtos de higiene e proteção ela é total as empresas precisam, de fato fornecer aos seus trabalhadores esses equipamentos esses EPIs novos EPIs, aliás como máscara como álcool em gel para que eles possam realmente se manterem higienizados e se manterem protegidos e saudáveis aliás, isso é primordial para que possamos manter o abastecimento notadamente de produtos essenciais de pé num momento tão complicado como agora mas é óbvio que os próprios trabalhadores os próprios colaboradores precisam ajudar e precisam utilizar esses equipamentos esses produtos de higiene e limpeza de forma correta precisam também se utilizarem de hábitos novos hábitos que são diferentes do passado como por exemplo evitar os cumprimentos evitar os abraços e evitar os beijos tudo passa e eu tenho absoluta certeza que isso também irá passar outra coisa que eu queria te perguntar o autônomo ele também é uma figura essencial nesse setor nesse cenário de transportes e nem sempre ele tem um apoio que ele mereceria nós estamos acompanhando muitas notícias nós mesmo estamos trazendo muitos relatos de caminhoneiros que às vezes não tem onde comer não tem onde tomar um banho não tem onde parar com segurança vocês estão permitindo que os autônomos utilizem as bases das transportadoras as bases de apoio para um banho para uma refeição como é que está sendo a postura das transportadoras em relação ao suporte à operação dos autônomos que atuam também de forma agregada ou terceirizada com as empresas de transportes os autônomos que precisarem se utilizar das infraestruturas das empresas obviamente aqueles que prestam serviços para as empresas obviamente que tem um acordo com essas empresas para que eles possam se utilizar dessas infraestruturas mas é óbvio aqueles que não prestam aí cabe também uma conversa e um acordo entre as partes isso até o momento não foi ou pelo menos não foi trazido para a minha ciência de que estaria acontecendo estamos de porta abertas para poder ajudá-los da melhor forma possível mas esse é um acordo individual de empresa com cada um dos indivíduos e aí e aí